salve salve galera do canal seja bem vindo a mais um vídeo de bootstrike mobile galera sim galera hoje eu vou trazer vou mostrar para vocês minha rude minha sensibilidade e aí no finalzinho nós puxa uma play para vocês verem como é que tá minha sensibilidade galera vamos lá mostrar as configurações que eu estou usando galera aqui em básico aqui botão de disparo de direita focar atirando o botão de disparo esquerdo ativar seja ativado modo de disparo esquerdo sem focar mira modo de mira focada trocar é mais rápido né disparo automático desligado habilidade ligado aqui auxílio de mira especialista galera mais fácil que se colocar iniciante a mira puxa muito especialista não já puxa bem menos e aí vai conforme a sua precisão vai de você entendeu galera aqui em rotação da mira focada ligado gira a câmera com o botão esquerdo ligado girar a câmera com o botão direito ligado e carregar cancelar foco de mira ligado aqui modo de disparo de escopeta disparo único aqui corrida automático analógico ligado galera alto correr eu deixo desligado que eu não curto agachar e tocar acho melhor do que segurar correr cancelar e agachar ligado dar um sprite cancelar e carregar de armas desligado correr interromper os dentes médicos desligado abertura automática de portas desligado eu vou dar a câmera com o botão de agachar ligado galera ó galera minha rude que eu tô usando é essa daqui eu jogo na rua de dois dedos essa é minha rua de galera a sensibilidade galera vamos lá alternância de sensibilidade alternar ao focar vocês deixam aqui até ela focar aceleração de sensibilidade velocidade fixa que é melhor definição de sensibilidade global personalizado vamos lá galera aqui sensibilidade de câmera modo avançado desligado vocês deixam desligado vamos lá rotação de câmera com mira focada em 80 vocês deixam ali ó ferro de holográfica red dot 90 mira 2x 80 mira 3x 75 mira 4x 70 mira 6x 60 mira 8x 80 agora vamos para a sensibilidade do disparo ali ó ali modo avançado desligado também vamos lá rotação de câmera com mira focada em 80 ferro holográfica red dot sensibilidade 90 mira 2x 75 mira 3x 70 mira 4x 65 mira 6x 60 e mira 8x 80 essa sensibilidade vamos lá galera aqui para gráficos agora modo de qualidade eu coloquei personalizado galera aqui ó o fps vou colocar no ultra a vale vai personalizado quando coloca fps ali ó é o fps galera colocando no ultra ali fica personalizado que não sei porque não tá falando qualidade qualidade dos gráficos a médio vou deixar alto deixar tudo no alto campo de visão vou deixar em 75 mesmo vou entrar muito no alto não não curto jogar com muito avançado idioma em português português é galera essas são as configurações agora vamos puxar um playzinho aqui também platina vou jogar solo que é melhor galera vamos lá vamos jogar uma solinha aqui vamos jogar uma solinha aqui vamos jogar uma solinha aqui e aí vamos lá let's go let's go galera vamos lá bora Bora Partiu Eita pô, já tem cara caindo O pau já vai quebrar, hein Aí já tem que ficar ligeiro Porque já vai ter cara aqui na frente Beleza Tá sabendo legal O cara tá ali, ó Deixa eu roubar as coisas dos caras aqui A zona segura foi redefinida Tá sabendo legal Tá sabendo legal Tá sabendo legal Tá sabendo legal Aqui, ó Toma Toma Que não, papai A acessibilidade tá boa, galera Opa A zona segura está mudando Usando bandagem Usando bandagem Aqui não Que não, Shara Tá sabendo legal Barredura de catete Alguém morreu Alguém morreu Tá sabendo legal Tá sabendo legal Quase que eu morreu Quase que eu morri, galera Quase A zona segura A zona segura foi redefinida 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 Carblight Barredura de catete Em andamento Não! Achei Correu lá Correu lá Correu lá pra cima Vamos lá galera Fortalecendo o like aí galera O negócio aqui tá sério hein Eu tinha que comprar mais munição Achei um pouco aqui Tem cara aqui ó A zona segura foi redefinida A filha da mãe Que filho da Tem cara aqui Tem cara aqui A zona segura está mudando Usando bandagem Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara Tá morreu Tem cara Tem cara Tem cara Usando vantagem. Eu tô com duas M4, mano. Igualzinha. Vou pegar essa. Caralho, mano. Tem que ir embora daqui. Igual está vindo. Nossa, tem um cara aqui, ó. A zona segura está mudando. Ai! Ai! Ah, moleque. Pô, é o contrário, gente. O contrário. Pra lá, pra lá, pra lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A zona segura está mudando. Achei. Ah, mano, olha o vacilo. Não, não acredito, galera, nisso. Puta merda, mano. Olha o vacilo que eu dei, galera. Caraca, 17 quilos, mano. Não acredito, galera, mano. Que raiva, mano. Era pra ter ganhado. Caraca, joguei muito, mano. Caraca, galera. Vacilei, mano. É, pegamos diamante, galera. Pegamos diamante. Diamante 5. É, galera, então, esse foi o vídeo das configurações, da sensibilidade e a playzinha no final, galera. Faltou muito pouco pra gente ganhar. Eu dei um vacilo ali no final. Mas faz parte, né, galera? Não ganhamos. Mas ficamos em segundo, tá bom. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e valeu demais!